Bora, Magui! Faz 60. Já tomei a segunda dose, já. Agora vai tomar a terceira. Não fale mais o meu nome, não me telefona. Por favor, não pergunte por mim. E se me esquece, some, se eu te ver de longe. Quebrir a cara, xa, 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 xa. Pequina no fundo. Eu nem me a letra mais, imagina. Se fazer assim, melhor eu me procurar. Porque morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você. É de você. Se ninguém quiser eu a posso. Vai, 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 vai. Vai lá no mar que você, vai pra mim me fazer Sem mil com quem quiser eu a posso, sei lá, bateu o dedo, meu amor Ela não vale o real, mas eu adoro Ô mulher ruim, Leona! Aí vai, velho! Não, não pare mais o meu nome, nome, telefone, por favor, não lute por mim Se me esquece, sou homem, se eu te ver de longe, eu pido, eu viro a cara e fingo que Mas eu não vou mentir, não dá no meio, lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar, que eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu a posso Será que eu tenho medo, meu amor Eu tô falando mal de você Soube me fazer Sem mil com quem quiser eu a posso Será que eu tenho medo, meu amor Se ela bater o dedo, eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube Se você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu a posso Se ela bater o dedo, eu volto Ela não vale o real Ela não vale o real Mas eu adoro Ai, bebê Chama Imagina o boteco Mais quatro, hein Consertou o computador aí?